bom dia bom dia galera do youtube estou aqui para mostrar para vocês aqui mais uma variedade de soja que no caso TMG 7062 aí no comparativo que a gente está fazendo aí da 7063 TMG 7063 e garra da Brasmax né 465 aí aqui ó essa soja foi someada mesmo a adubação adubação padrão que a gente está fazendo aí que é map 300 kg de map 200 kg de cloreio de potássio na cobertura essa meada aqui de 8 de outubro dois dias anterior das outras só que essa soja que me surpreendeu cara quero ver na produção mais você pode ver que por dois dias de diferença eu vou filmar para vocês tomar noção ela tá pegando aí ó a altura do meu peito praticamente aí tá ela tá padrão a roça a roça inteira assim tá sensacional vou abrir aqui para vocês verem aqui ó olha a carga que ela tá bastante baixa aí ó envaiamento dela excelente quer dizer uma soja que tá dois dias à frente da outra e tá aí praticamente 60 cm maior só só já que ela tá dando hoje aqui ó aproximadamente aí um metro e vinte e um e trinta aproximadamente aí não se treina nada mais dá para arriscar e não e 30 com certeza ó arrancar um pé aqui para vocês para vocês tem uma noção e olha que enraizamento que deu aqui ó pode ver aqui ó enraizamento profundo ótimo enraizamento não consegui arrancar todo e as raízes dela bastante tubérculos aí foi bem inoculada dá uma olhada no tamanho desse pé de soja agora quem não viu aí acesse os outros vídeos aí lhe dá uma olhada na comparação da 7062 aqui no finalzinho ficou melhor para ver comparação da 7062 com as outras variedade aí olha o engalhamento e olha que engalhamento que que é baje e tá soltando um monte de flor ainda cara sensacional a nossa variedade aqui ó um galho dois galhos né tirando aqui três galhos quatro galho cinco galho seis galhos e o ponteiro e ponteiro você pode ver aqui ó carregado de cima embaixo ali já tem granano e o ponteiro aqui ó peraí que eu vou mostrar para vocês aqui ainda tem flor tá floriano e desenvolvendo hoje tá um dia meio chuvoso aí mas dá uma olhada nesse pé de soja e tá padrão assim viu então 7062 eu quero ver se o pms vai ser o pms que eles alegam ali mesmo não no site do tmg que é pms de 191 gramas é o peso de mil sementes se foi sair mesmo com a carga que tal padrão de e pé que tá aqui excelente excelente vai dar uma produtividade muito grande aí aí é isso aí agora vamos ver o que passa a máquina não vai ser produtividade mas para frente a gente não tá fazendo outro vídeo e contando as vagens aí de todas as variedades aí